Desafiozinho de música, eu treinei bastante esses dias. A Selma ainda tá meio dodói, eu vou aproveitar hoje e vencer ela, né? Não vou perder essa chance. Não, gente. Aí você já sabe, né? Vocês escutam aí as duas músicas e comentam aí quem venceu. Não é possível. Hoje é meu dia! Vocês falaram que nunca viram ela perder? É hoje! Se meu carro e minha mulher caem em um lamaçal, o carro eu tiro logo. O meu carro é legal pra mulher, deixo pra lá que mulher ruim só me faz mal. Ihá! Vai! Perdeu! Se meu carro e meu marido caem em um poço de lama, o meu carro eu tiro logo. Que o carro é bom de fama, o marido deixo pra lá que o bicho é feio e ruim de cama. Bestada. Você é boba, né? Eu não durmo até meio dia não, sua bestada, pra você vir cantar isso aí? Toma, eu vou te cantar sozinho agora aí. Não, não tem povo, né?